Para todo tipo de material ou recurso autoral, ou seja, criados por você, é necessário definir uma licença de uso para terceiros. Os instrumentos da Creative Commons fornecem a todos, desde criadores individuais até grandes empresas, uma forma padronizada de atribuir autorizações de direitos do autor e de direitos conexos aos trabalhos criativos. Para inserir uma licença Creative Commons em seus materiais, você precisa ter os seguintes dados. O título da obra, a autoria, é recomendado escrever todos os nomes por extenso, evitar abreviações, facilitando a identificação e a atribuição. Fonte da obra, ou onde ela pode ser encontrada, geralmente estará disponível em um repositório ou site. E por último, a licença Creative Commons que você escolheu. Então vamos conhecer agora as seis licenças disponíveis. Esta licença permite que outros distribuam Remix 100, ou seja, combinem duas ou mais obras, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribua o devido crédito pela criação original. É a licença mais flexível de todas as disponíveis. É a licença que melhor representa cultura livre e disseminação dos recursos educacionais abertos. Esta licença permite que outros Remix 100, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais. Esta licença permite que outros Remix 100, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que lhe atribuam o devido crédito, e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Todos os trabalhos derivados do seu terão a mesma licença. Esta licença permite a redistribuição, comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e completo, com crédito atribuído ao autor. Esta licença permite que outros Remix 100, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não comerciais, desde que atribuam ao autor o devido crédito, e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Esta é a mais restritiva das licenças, só permitindo que outros façam download dos seus trabalhos, e os compartilhem desde que atribuam crédito a você, mas sem que possam alterá-los de nenhuma forma ou utilizá-los para fins comerciais. Dito isso, você deve entrar no site da Creative Commons e inserir esses dados antes de sua licença ser gerada. Acompanhe agora o passo a passo. Ao aceitar que adaptações do seu trabalho sejam compartilhadas e permitir seu uso comercial, você estará acolhendo uma licença de cultura livre. Essa etapa é de preenchimento opcional, contudo recomendamos o uso para facilitar a atribuição e a capacidade de descoberta de seu material em mecanismos de buscas. Agora, é só inserir o selo e a descrição de sua licença em seu material digital ou físico. O uso de licenças mais flexíveis estão intrinsecamente ligados ao fomento da cultura de recursos educacionais abertos. Segundo a Unesco, recursos educacionais abertos, ou REA, são materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa em qualquer suporte ou mídia, digital ou não, que estão sob domínio público ou são disponibilizados com licença aberta, que permite o acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuita por terceiros, sem restrição ou com poucas restrições. O objetivo dos recursos educacionais abertos é permitir que o maior número de pessoas tenham acesso ao conhecimento e que esses recursos possam servir de apoio ao ensino e aprendizagem em todos os níveis e modalidade de escolarização. Geralmente, queremos ter acesso e utilizar o que os outros produzem, recursos que ajudam nossas aulas e nossas pesquisas. Precisamos pensar em dar a mesma oportunidade de acesso a quem precisa dos nossos materiais, principalmente quando esses são produzidos a partir de recursos públicos. Então, pense nisso ao atribuir as licenças de suas produções.